Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Dani aqui para atualizar você sobre imigração. Hoje vai ser uma notícia bem rapidinha, bem curtinha, até porque é uma informação sobre a restrição ao programa de asilo aqui nos Estados Unidos. Lembra da ordem executiva do Biden que entrou em vigor em junho de 2024, na qual restringe o acesso ao asilo por imigrantes que atravessam a fronteira dos Estados Unidos com o México? Pois bem, para quem não sabe, trazendo somente uma recapitulação desta ordem executiva, quando o número de travessias fosse superior a 1.500 por dia, o governo americano poderia fechar a fronteira dos Estados Unidos e deportar os imigrantes que buscassem asilo aqui para os Estados Unidos. Quando este número fosse inferior, esse imigrante poderia fazer o apoio, um agendamento num porto de entrada para ter o seu processo de asilo encaminhado para um tribunal de imigração. Então, neste caso, estava funcionando desta forma. De acordo com a ordem executiva, até mil atendimentos por dia seriam concedidos para imigrantes que buscassem asilo, desde que o número de travessias não fosse superior a 1.500. Acontece que essa ordem executiva foi justamente para tentar frear a imigração ilegal na fronteira dos Estados Unidos com o México, né? E até então ela seria de forma apariativa, ou seja, de uma forma curta, como uma forma de experimento. Mas, de acordo com fontes da Casa Branca, o governo Biden pretende continuar com a restrição ao programa de asilo na fronteira dos Estados Unidos com o México. E não só isso, eles querem aumentar o número de semanas sequentes com números baixos de travessias para que não haja o fechamento total da fronteira. Essa questão impacta quem? Kamala Harris, que é a candidata do Partido Democrata. Por quê? Porque até então, anteriormente a essa ordem executiva, o Partido Democrata era completamente a favor ao programa do asilo. Tanto é que eles diziam que os Estados Unidos é um país que acolhe pessoas que são asiladas, refugiadas. Então, essa questão de manter essa ordem executiva, essa restrição de asilo, por exemplo, iria contra o que os democratas sempre defendiam. Este é o ponto. Outra questão é que, com essa ordem executiva, fica muito mais fácil de deportar um imigrante que chega na fronteira sul dos Estados Unidos. Então, a deportação está acontecendo e esse imigrante é deportado de volta para o México ou para o seu país de origem. Então, a ordem executiva aumentou a deportação de quem busca processos de asilo na fronteira sul dos Estados Unidos, além de estabelecer esse limite diário. Esse é um ponto. A questão de prejudicar a campanha de Kamala Harris é porque várias organizações que defendem imigrantes, eles dizem que essa ordem executiva viola as leis de imigração aqui dos Estados Unidos, principalmente quando se fala da questão do asilo. Por isso, Kamala Harris vem enfrentando muitas críticas na questão da imigração quando se fala referente a essa ordem executiva. Por quê? Porque, segundo o seu plano de governo, ela pretende continuar com as restrições ao programa de asilo para quem entra na fronteira sul dos Estados Unidos. Questão política, sim. Por um lado, uma questão que eles querem, democratas neste caso, resolverem porque eles sabem das críticas que eles sofreram em relação à fronteira sul dos Estados Unidos. Por outro lado, eles vão contra muitos imigrantes que apoiam eles justamente por questões humanitárias. Enfim, é um assunto bastante polêmico, né gente? Até porque quando a gente fala de imigração, sempre dá polêmica. Mas a questão do asilo tem dois pontos sensíveis. Primeiro, muitas pessoas que tentaram asilo na fronteira dos Estados Unidos após a ordem executiva do Biden e que tinham asilos justificáveis não foram ouvidos justamente porque o número tinha ultrapassado o limite diário e essas pessoas então eram deportadas de volta para o México. É isso que alega as organizações pró-imigrantes. Assim como tem muitas pessoas que não têm um caso de asilo e pedem também asilo na fronteira sul, tem muitos que pedem e esses que têm casos realmente justificáveis acabam pagando por essa questão desta ordem em si e acabam sendo deportados sem chances de ter um caso ouvido por um tribunal de imigração aqui nos Estados Unidos. E tem a questão também política, né? Porque como também os democratas sabem que esse ponto da fronteira é o ponto que eles podem perder as eleições, eles querem dar o jeito de arrumar usando ordens executivas e Kamala Harris, endorçando inclusive, dizendo que pretende continuar com essas ordens se caso ela for presidente dos Estados Unidos. Quero saber sua opinião. Eu sei que é um assunto um pouco sensível, né? Falar de asilo porque asilo é uma questão tão delicada, eu já expliquei muito aqui no canal para vocês, que ele é um processo delicado, não é um processo simples. Ah, mas dei a permissão de trabalho. Assiste meu vídeo anterior onde eu explico para vocês. A permissão de trabalho, gente, infelizmente não é um processo de asilo concedido, tá? O asilo você se coloca em deportação e é o juiz de imigração que define o seu futuro aqui nos Estados Unidos. Se ele achar que o seu caso não é um caso justificável, você entra em processo de deportação. Então, sim, é um processo super mega complexo e que tem um alto índice, inclusive, de negação. Então, tem que ter realmente um processo bem justificável para valer a pena entrar com o processo de asilo depois. Mas eu já expliquei isso num vídeo aqui no canal, um vídeo anterior. Se você puder, assiste o vídeo de ontem, que eu falo um pouquinho mais sobre essa questão do asilo também para explicar para quem tem dúvidas ainda sobre o processo de forma geral, tá bom? Mas quero saber sua opinião. Você acredita que o governo está fazendo isso como uma forma de tentar ganhar as eleições contra Donald Trump, já que Trump está realmente criticando muito as fronteiras abertas pelo governo Biden? Quero saber sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Se puder, deixa o like no vídeo também, porque deixando o like você ajuda demais a Dani, viu? Deixa o like. Se puder, compartilha também o vídeo para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais essa dinâmica envolvendo os processos de asilo aqui nos Estados Unidos. Se puder, me segue nas minhas redes sociais. Tem muito conteúdo por lá também. Aqui tem meu estrega pessoal e tem também o Instagram das Starts, viu? A Start America para processos imigratórios. Se você precisa de um processo imigratório, entra em contato com a gente. A Start Jobs, para você que busca mercado de trabalho nos Estados Unidos e você é um profissional que quer trabalhar em alguma área específica, entra em contato com a gente na Start Jobs. Agora, se você busca vagas patrocinadas, tanto com vistos de trabalho como Green Card por Trabalho, entre no Job Board da Kickstart. Todos os dias no Job Board temos vagas patrocinadas com vistos de trabalho ou Green Card por Trabalho. Até mesmo se pedir e optar para quem está no visto de estudante e quer trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Bom, gente, eu fico por aqui. Assim que tiver mais alguma outra informação, pode deixar que eu compartilhe com vocês aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.